Olá, ontem no nosso primeiro vídeo eu fiz a distinção para vocês entre canto litúrgico e canto pastoral hoje eu gostaria de explicar para vocês os diversos tipos de celebração que existem dentro da tradição litúrgica da igreja e esses diversos tipos de celebração com toda certeza vão também ter os diversos tipos de canto para ser utilizados nas mesmas nós dividimos as celebrações na igreja em celebração dos sacramentos e dos sacramentais os sacramentos são sete os da iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma os sacramentos da cura que é o sacramento da reconciliação ou penitência e o sacramento da unção dos enfermos e os sacramentos do serviço matrimônio e ordem cada sacramento tem o seu próprio modo de celebrar e a sua própria espiritualidade que envolve cada um desses gestos desses ritos tão importantes na vida da igreja o batismo tem seu ponto alto no momento em que a criança é lavada com a água batismal e até que chegue nesse momento há diversos momentos celebrativos vários ritos que nos preparam para esse momento e depois desse momento que explicam realmente para nós e nos fazem mergulhar no que é a realidade do batismo cristão o segundo sacramento o sacramento da eucaristia como vai dizer o próprio catecismo da igreja católica é o ápice e o centro da vida da igreja a eucaristia é dividida em quatro partes ritos iniciais liturgia da palavra liturgia eucarística e ritos finais no próximo vídeo nós vamos tratar com maior cuidado e maior aprofundamento do sacramento da eucaristia e eu quero mais para frente tratar fazer um vídeo de cada momento da eucaristia para você ter plena noção da importância de cada rito dentro da eucaristia é o sacramento que nos une em uma verdadeira comunhão com Deus e com os irmãos de modo que o pão que foi Jesus na última ceia torna um pedaço de pão o seu corpo e um pouquinho de vinho o seu sangue e não é um faz de conta mas uma realidade esse é o mistério que nós celebramos em cada eucaristia que é o memorial da sua paixão morte e ressurreição o sacramento da crisma é quando nós fazemos a experiência do envio do Espírito Santo e da confirmação da fé aquela pessoa vai completar a sua iniciação recebendo então a graça deste tão importante sacramento depois nós entramos no sacramento da cura o sacramento da penitência geralmente é feito individualmente geralmente esse é o modo correto de se fazer e não há cantos não há uma celebração específica você pode fazer celebrações que preparam para o momento da confissão individual por exemplo a celebração penitencial com a absolvição individual aí você vai seguir os cantos propícios que nos convidam a conversão a mudança de vida depois vem o sacramento da unção dos enfermos que muitas vezes é feito dentro da missa mas não sendo um tempo forte você pode cantar uma missa própria uma celebração própria e tem seu ápice no momento em que o padre unge as mãos e a fronte do enfermo com o óleo próprio e abençoado para isso quando nós entramos agora no sacramento do serviço o sacramento da ordem o sacramento que vai conceder a uma pessoa depois de uma longa preparação a graça de agir em persona criste seja através de um dos seus três graus diaconado presbiterado episcopado os diáconos o padre e o bispo e cada celebração dessa tem seu próprio rito tem seus próprios cantos que a pessoa vai seguir e quando nós chegamos na celebração do matrimônio que é o que muitas vezes causa muita confusão porque as pessoas às vezes não tem muita noção do que é esse sacramento ele é o sacramento então em que vai se gerar uma família em que o homem deixará seu pai e sua mãe se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne mas na verdade o sacramento do matrimônio ele representa também o amor de Deus pela sua igreja o amor de Cristo pela sua igreja e da igreja por Cristo e muitas vezes isso não é nem lembrado nos cantos do matrimônio então ele tem seus próprios ritos seus próprios cantos e deveria ser um momento em que a pessoa fizesse a experiência do encontro com o amor de Deus por cada pessoa humana por todos nós então por isso que dentro do sacramento do matrimônio muitas vezes nós esbarramos com o gosto dos casais o achismo dos casais que querem impor um tipo de música outro tipo de música que foge da realidade mas é uma celebração litúrgica e não um ato social depois nós entramos na realidade dos sacramentais o que são sacramentais? sacramentais são celebrações que nos apontam para o sacramento e dentre esses nós destacamos duas o sacramental da palavra a celebração da palavra e a celebração das exéquias que são celebrações que nos ajudam a vivenciar o mistério da nossa fé a celebração da palavra onde não pode haver Eucaristia e também a celebração das exéquias na despedida dos nossos irmãos e irmãs falecidos que deveria ser preparada como uma celebração da esperança onde nós professamos a nossa fé na ressurreição e na vida eterna hoje eu dei um apanhado geral do que são os sacramentos os sacramentais e o canto litúrgico como parte integrante ele vai acompanhar cada sacramento e cada sacramental na sua verdadeira função naquilo que realmente ele expressa então o canto do sacramento de cada sacramento deve ser específico o canto de cada sacramental também deve ser específico Deus abençoe a todos fiquem com Deus Deus abençoe a todos não só oana